Estamos assistindo hoje uma traficante já fora da cadeia com tornozeleira de Holanda, não sei o nome dela, que é alguém que junto com o Lula abraçado a ele diz que adora bandido. E foi solta para usar tornozeleira porque parece que tem uma filha, um filho de 12 anos ou menor. Nós temos a Débora com duas crianças de 6 ou 9 anos que escreveu na estátua, perdeu uma frase que nem é da sua autoria, é de autoria muito bem conhecida, escreveu de batom, essa frase foi apagada com muita facilidade da estátua, mas não está sendo apagada da memória dessa família, das crianças e do sofrimento da Débora e de todos nós. A estátua, mas não está sendo apagada da memória dessa família, das crianças e do sofrimento da Débora e de todos nós.